Música Galera, seguinte, estamos em dois celulares, duas visões como vocês estão vendo Duas visões, e fica nesse aqui, esse aqui é o do Léo E mano, agora seu lapo vai esquentar Agora o negócio vai ficar louco Galera, tem duas visões, vocês estão vendo aqui embaixo a telinha, a outra telinha E essa visão completa vai ser no canal do Léo também É isso aí galera Mano, você vai perder, vai perder Caraca, a grama tá gelada, bora Caraca galera, o negócio vai ficar muito louco O senhor Italaque saindo embora, porque eu vou ganhar, eu vou ganhar esse desafio Porque ele é muito ruim galera, ele é horrível, e ele é gordo Como vocês colocam aí nos comentários, coloquem aí né Ah, nos comentários, hashtag Italo Gordo galera Que aí, ele vai ficar bem bolado E, eu vou ganhar mano, eu tenho certeza Porque eu estou preparado Caraca mano, o cara já começou galera Caraca mano Vacilão Caraca mano Galera, é na casa inteira Agora vamos fazer um modo stealth aqui galera Aqui Droga, errei Molhou, molhou minhas costas galera, molhou minhas costas velho Caraca galera O cara já começou Aqui, estou Agora eu vou preparado, vou armado até os dentes Tá vendo Espero que não me molhe né Vamos lá, vamos lá Ó, ó, ó Ó o malandrão ali Ó o malandrão, malandrão Ai Vacilão Que droga mano Galera, é o seguinte Eu estou aqui Deu um intervalinho Ele parou de gravar Tinha parado Isso cansa galera Vocês não tem noção Tá, vamos ajudar esse senhor aí, tá lá Galera, vocês tentarem fazer sim Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora Ah mano O cara que abriu me entro lá, rapaz Aqui é ligeiro E outra galera O vacilão Tá sem munição Ele tá acabando Ele tá acabando Ó, tá vindo, tá vindo E é muito difícil Galera Mexer E jogar Olha, eu não tô cair não Não Ciclo bom lá Eita, pega mano Ai Caraca Seu otário Ó, 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 mas eu vi Errou Ai, droga Ferrou 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 Ai Caraca Tá Caraca Mano Isso aqui cansa galera Vocês não tem ideia Cansado Vamos lá Vamos lá Ai, não cai não Ai Idiota Cadê minha munição Acabou Caraca Isso aqui mano É esporte Isso aqui é esporte Ai Ai Vacilão Tem que ir na manhã Ai Mentira que não estourou Mano, é mentira Não O bagulho não estourou O negócio foi na cara dele Galera Vocês viram Cansei E tem um monte Tem uma par Galera Nossa mano Cê é louco Tem um monte Tem um monte Vamos aqui Essa aqui vai ser louca Fica quietinho Tá vendo Ah Vacilão Errou Cara Tá com a duas Ah Ah Não Não Mano Ele me acertou Galera Caraca Velho Ele acabou Ele acabou Agora é minha vez É Olha aí que ele tava Ficando sem munição Galera Agora É hora da vingança Cadê Vai Cadê o safado Ah não Ah não Ele foi por volta Que droga Mano Perdi Ele deu a volta Galera Ele deu a volta Mano Não é possível Não Não deu Eu tenho que proteger Minha base Galera Tem que ficar esperto Pra saber onde que ele tá Eu vou descer aqui Galera Mano Tô cansado Tô muito cansado Tem que tomar cuidado Galera Que droga Que ligeiro Que ligeiro Oi É mesmo Sinto muito Solamente Tem uma para aqui Vesgo Caraca Boa aí Vem cá Vem cá Vem cá Se rende aqui Ó Vou jogar até aqui Vem cá Chega aí Vamos conversar Agora que tá na hora Da toada Galera Não É sério Só tô Eu tô arrumando a escada É sério Chega aí Mano Galera Ninguém viu Nas costas dele Mano Não tem nada Tô cansando minhas costas Para Chega aí Ah mano Você é mó bungão Nossa O bagulho nem estoura Galera Galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Olha que safado Estourou Mano Você já era Eu perdi Tô É mó boa Sim Chega aí Você quer se render Tá com a bola Tá Otário Errou Vai Vou tentar pegar o manual Tá Tem bastante ainda Galera Peguei Pegou Cagada Eita Pega Vai Meu Deus Quase Olha que louco Ai Nossa não dá Vem muito forte Fazer o burro Meu Deus Pega Se dá Acho que dá Acabou? Tem quantos? Isso tem Duas Quatro Seis Oito Seu taca Pega não Seu esse bicho Vai ficar gigante Não consegui Consegui Calma Rebate Quase pediu Doze Muitos Esse Tão Tão Molhou até a câmera Muito bom Caralho Essa é grande Caraca galera Isso aqui Pra música Caraca, se molhou todo, mano! Oh, meu Deus! O que é isso, velho? Vai! Meu Deus! Vai! Vai! Tchau, meu Deus! Bom, meu Deus! Tá muito bem! Caraca, velho! Caraca, velho! Mano, que vídeo top! No final, né? Sim, mano! Não temos vencedor! Ah, eu ganhei! Então, beleza! Ganhei, galera! Porém que eu ia ganhar! Uhul! Enfim, galera! Deixa o dedo no like aí, porque isso aí ajuda bastante o canal a crescer! Eu achando que eu tenho cabelo muito lindo, né? Ahn... Gostou? Deixa o dedo no like! Compartilha, mano! Porque é isso! Cansou! Foi da hora pra caramba, galera! Mas é o que eu tive, mano! Meu trabalho! E se você quiser, tem mais um! Deixa aí nos comentários! Que a gente vai gravar mais pra vocês! Beleza, galera? Mano! Tô cansado! Tô morrendo! Porque... É o que vocês pedem! O Itali está me chamando agora, galera! E o Itali está me chamando! O Itali está me chamando! Oi, perdedor! Diga! Você é muito ruim! Quer... Ah, não! Quer falar alguma coisa? Boa! Essa é uma grande frase! Perdi! Enfim! Vou ficando por aqui! Até o próximo vídeo e... Falou!